É um evento aguardado durante todo o ano para os amantes da tecnologia, ainda movimenta todo o ano milhares de pessoas por todo o país. E esse ano vai ser um evento híbrido por conta da pandemia, né? Parte presencial e parte ali pela internet. Quem vai dar os detalhes pra gente aqui é o Adriano da Rocha Lima, que é secretário-geral de governo. Adriano, bom dia pro senhor. Explica pra gente quem pode participar, como fazer. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, qualquer pessoa que quiser participar da Campus Party nesse formato híbrido, que é um formato inédito, pela primeira vez vamos ter um palco aqui no Shopping Passeio das Águas, onde alguns convidados poderão assistir as palestras, mas toda a população, todo interessado em tecnologia, terá acesso através da internet de forma completamente gratuita e de todo o Brasil também, ou até de fora do Brasil, caso fale português e consiga entender. Mas é um conteúdo muito assim voltado, primeiro, pra quem quer desenvolver novas tecnologias, entender as técnicas mais modernas, empreendedores, né? Que vão ter dicas de como administrar suas startups, como lançá-las, como fazer com que o produto chegue melhor ao mercado e também palestras nas mais diversas áreas. Hoje, por exemplo, teremos, às 11h30 da manhã, com a minha presença, do governador Ronaldo Caiado, da professora Fátima Gavioli, que é secretária de Educação, do professor Clóvis de Barros Filho, falaremos sobre uso da tecnologia na educação. Será um painel muito interessante. E como esse, teremos diversos outros, de hoje até sábado à noite, todos poderão assistir, como eu já disse, e sem dúvida, será um evento diferenciado, como já foram as outras edições da Campus Party aqui em Goiás. Agora, o evento pede um pouquinho daquele calor humano, né? Muita gente reunida, trocando ideia, mas ganha na ampliação com a tecnologia, com o virtual, né? Exatamente. Em 2019, quando foi a primeira edição, que bateu o recorde de público, ela foi presencial, você tem o ganho, a vantagem das pessoas interagirem 24 horas por dia, né? Trocando experiências, apresentando conteúdo, fazendo com que a experiência de um sirva para o outro, no que a gente chama de inovação aberta. Agora, nesse formato, você perde um pouco com isso, mas como você disse, você ganha amplitude, porque pessoas de qualquer parte do mundo, principalmente do Brasil, poderá acompanhar e ter acesso a esse conteúdo. E esperamos que no ano que vem, já temos até uma data mais ou menos definida, que será durante o feriado de Corpus Christi. Se todos estiverem vacinados e a pandemia permanecer em queda, a gente terá Campus Party presencial novamente. A gente está aqui no Shopping Passeio das Águas. Quem estiver passando por aqui, pode dar aquela curiosidade, pode parar, pode assistir um pouquinho? Pode. Não vai ter, assim, o conforto que teria se for uma Campus Party, quando era uma Campus Party presencial. Esperamos também que não lote de pessoas por conta da pandemia, mas sim, aqueles que estiverem passando pela Praça de Alimentação poderão acompanhar parte do conteúdo. Nem todo o conteúdo vai ser gerado a partir daqui. Existem outros estúdios ao redor do Brasil gerando conteúdo também. Outros estados estão fazendo também, simultaneamente com o Goiás, essa versão, mas no formato híbrido, ela é inédita. Só para a gente reforçar, a inscrição é gratuita e pode ser feita a qualquer momento. Se eu quiser me inscrever, posso me inscrever agora? A qualquer momento. Basta entrar lá no site da Campus Party, selecionar Campus Party Goiás, você vai dar seus dados, ter um login, uma senha e a partir daí você tem acesso a todo o conteúdo.